Vaga! O Mundo! Tadadam! Tadadam! Vagalara, bom dia! Aqui com o seu, com o nosso Ragnarok! E se você ainda não deixou o seu joinha, já deixa aí o seu joinha, você já conhece o procedimento. Tapinha no dedão, está no celular, clique aí no positivo pra cima, beleza? Aqui isso ajuda o canal pra caramba. E se você quiser ajudar mais ainda e se tornar um boss, o que tem que fazer, Jean? Na descrição aí embaixo, tem o link pra você se tornar um diretor aí do canal, onde você irá poder conversar com a gente, mandar mensagem, conversar por voz. E segundo o Cris, telepatia também. Exatamente, telepatia, exatamente. Olha, porque, inclusive eu queria falar que está muito legal o, como é que é o nome aquele? O Discord, cara. O nosso Discord está, ó, uma beleza. E o Discord tem aplicativo pro celular, rapaz. Mas eu estou achando esse negócio fantástico, que você pode ir a qualquer lugar e falar com as pessoas. É muito legal. É, eu fiquei sabendo pro pessoal lá que o Cris está cagando aí e falando com os outros ao mesmo tempo, velho. Olha, eu fiquei sabendo que o Jair, inclusive, às vezes está almoçando e está respondendo perguntas lá, conversando e tal. Tirando um x1 lá. Minha, x1. Eu não vou falar em que jogo que é. Se você quiser saber, você já sabe, link na descrição. Eu sei que você, às vezes, pula isso, mas aí a gente tem que falar, porque depois o pessoal começa a jogar a cara. E fala, o que é esse, pessoal? De onde que é? E aí, também que é? E aí, está falando já mais de um mês aqui, ó. Vai perder a bocada. Ok. Vamos continuar aqui, então, o que a gente estava fazendo. O prosseguimento. Você viu o último episódio. O último episódio causou um tilt na nossa cabeça. A gente não esperava e não sabia. Inclusive, vamos falar sobre isso aqui. Mas, antes disso, nós temos uma coisa para fazer. We are living by correctness all. Correctness all. Correctness all. Será que a gente consegue fazer? Ai, meu Deus. Ok. Vamos lá. We are living by correctness all. Ok. We are living by correctness all. Olha só, mano. Nós vamos fazer a tão sonhada. Sela. Nossa, como é, ele não está para fazer. Ok. Demora? Demora 10 minutos. É que é um negócio meio complexo de fazer, né, Chris? Então, você precisa dar muitas marteladas, serradas, sarradas. Sarrada, é? Essa é nova. Ok. Vamos dar uma sarrada. Assim que faz não, achei que era, velho. Beleza. Cadê o sarrador? Está ali embaixo. Ai. Por que eu fico insistindo em descer pelo... Ah, mano. Eu vou descer aqui assim, ó. Ui. Ok. Está meio dano. Ué. 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 Ok. O último episódio causou, aí, muito mistério no que nós devemos fazer daqui para frente. Meu, mano. Porque quando nós começamos, olha aqui que beleza, hein? Esta aventura. E agora a gente vai pegar o quê, Jean? Material. Material. Eu estava fazendo ali algumas. Você pode continuar pegando pedra aí, Chris? Eu posso, eu posso. Porque enquanto eu vou pegando pedra, Jean vai fazendo ali. Eu vou pegar um pouco aqui. E nós vamos conversar. Vou pedir aí para vocês. Então, vamos pedir para vocês aí nos sugestionar. Certo? Nos sugestionar. Eu sei. Porque aqui é o Ragnarok. E aí, geralmente, nós estamos fazendo com base nas suas sugestões. E uma sugestão muito importante que nós precisamos agora. Eu nunca sei, mano. Eu sei. É picareta ou machado, velho? Fala que é picareta. Picaretário. Uf, ainda bem. Porque o machado eu coloquei em algum lugar que eu não esqueci. É machado que eu pegar uma pedra. Hã? Pegar pedra é machado. Ah, vagabundo. Sério? Sério. Ah, não, mano. Então eu vou voltar aí. É sério mesmo? É sério, sério, sério. Está me zoando. É sério, 100% sério, velho. Então tá. Eu acho que eu deixei lá no... No Smith, o machado. Ok. Vamos subir lá. Ah, então voltando aqui que a gente estava falando. É que é o seguinte. Vocês viram que uma parte do mapa ainda está obscura. Certo? Não. Bloqueada. Coloquei o machado aqui. Bloqueada. Inacessível. E nós até tentamos bugar o negócio aqui, mas não conseguimos. Pô, tudo isso sempre. Porque vocês sabem, né? A gente vê um bug e a gente aproveita. A gente sempre quer bugar tudo, né? Então, tudo quanto é jogo, a gente quer bugar. E a gente não conseguiu. A gente fez uma tentativa aí que causou algumas horas. Prazer e tentativa. Olha o paraíso das pedras aqui. Vamos ver se pega mais pedras. Já está mentindo. Ah, pega mais pedras mesmo. Está certo. Encontrou um pedregulho. 20 anos de Ark. E eu ainda me esqueço disso daqui. É, estou com uma dificuldade de colocar essas fundeixos aqui, viu? Isso daqui de frente do Bronto é pequenininho, velho. Que difícil, pessoal. A gente tem que lembrar tanta coisa pra falar com vocês. Ah, então... 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 Aí a gente tá falando isso aí, né? Já esqueci porque eu dou demência. Ah... A gente tinha programado essa viagem. Pelo menos era o que eu esperava. Acho que a gente também esperava por isso. Que a gente ia andar 100% do mapa. Porém... Mas é, não deu muito certo. Não vai dar pra dar o 100% do mapa. Então, nós estamos pensando em voltar fazendo o contorno. Ou... Ou... Aí vocês vão deixar uma sugestão. Nos próximos 3 ou 4 vídeos a gente vai estar lendo aí o que você vai dar sugestão. A gente vai estar falando isso em alguns vídeos aí. Do que a gente pode fazer o quê? Nós podemos construir aqui uma mini base. Aproveitando aqui as belezas e riquezas naturais que tem aqui em volta. Ok? E deixar aqui... Da onde nós paramos. E voltar... Para a nossa outra base. Por exemplo, lá de grifo. Por exemplo. Ou de quartzo. Ou de quartzo. Que seja. Ou com os bichos voadores. Os terrestres ficam aqui. Ou com tudo. Não sei. Só o pronto. O pronto fica aqui. É, o pronto tá indo leve não. Prontinho. Vou ficar sozinho aqui. Ele falou que ele aguenta, Cris. Ok. Ele falou que ele aguenta. Ai, coitado. Ai, tô triste. Deixa eu sair sozinho. Ok. Ok. Então vocês vão decidir. Deixamos o brontinho aqui sozinho. Numa base protegida aqui com carnes. Nós podemos vir toda semana alimentá-lo. Ok? Toda semana alimentá-lo. Ou nós fazemos o contorno aqui no mapa que a gente tem. E damos a volta até chegar em casa. Então nos três próximos dias nós estaremos aí. Três ou quatro dias nós estaremos avaliando o que vocês sugerirem. E... Porque é mais ou menos três, quatro dias que é o tempo que as... O cara não vem ver o vídeo naquele dia. Ele tá atrasado. Entendeu? Então... Por conta disso daí. E aí a gente vai fazer com base no que vocês sugestionarem. Então vamos ver aqui o que o Jean tá aprontando aqui pra gente. Tô tentando fazer um negócio aqui, mas tá difícil, viu? Ok, tá difícil, Jean. Tá difícil. Ok, vamos aqui. Vamos inspecionar. Não tá fácil. Tô tentando aqui. Ó, pô. Talvez eu conseguir fazer uma asa aqui agora. Ó, ó, ó. Tá criando o efeito aerodinâmico aqui. É, tá aumentando aqui. Vamos acompanhar o engenheiro astronautico. Agrônomo. Agrônomo. Agrônomo não, pô. Isso aí é... Engenheiro astronautico. Olha aí. Nossa, tá bom isso aqui, hein? Tá bom, é? Olha aí. Tá grande até, mas é do que eu esperava, hein? Tá? Maior que a Nunac. Não é? A Nunac a gente não conseguiu fazer desse tamanho todo, não, hein? Não é? Será que a gente consegue fazer uma rampa pra baixo, velho? Eu tava pensando em fazer um cercado. É, aqui já não dá pra descer. Será... Deixa eu tentar fazer outro negócio. Tá pra eles não descer, hein? Será que a gente consegue fazer pela frente? Seria. Ok, Cris. Sei que sempre quis aí ter uma rampa pra subir com os bichos. Olha aí. E acabamos de descobrir uma nova técnica. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Fiz aqui tipo uma espécie de gravata pro bicho, mano. Uma pá escafadeira. Caraca, moleque. Olha isso. Não, coitado já. Ele já ficou maior que o outro lado. Ficou? Sou vesgo, velho. Não sei. O bicho não vai conseguir nem pousar assim, velho. Numa área plana. É, essa aí retira isso. Que dá certinho nos pés dele. Olha aí. Que doido, velho, que ficou isso aqui. Puxa vida, mano. Que nerd. Vamos testar, vamos testar. Pega ele aí e coloca lá no plano. Vamos ver. Ih, ele tá com um pedaço a mais. Tá vendo lá? Onde? Lá à direita. Ah, tô vendo. Ok. Vai, pouse aí. Vamos ver como é que fica aí. Vamos pôr bem no plano. Vamos lá na praia ali, ó. 100%. Zoom. Ai, eu fiquei pra trás aqui. Ó, ficou bom, hein? Caraca, mano. Olha aí. Tira esse picão daí. Bicho folgado. Olha, cara. Deixa ele aí, Cris. Vamos lá em cima pegar os bichos. Calma, deixa ele aqui. Não tem nem um bicho agressivo aqui. Tem um monte de dilo aqui. Ah, não. Então traz ele aqui pra cima. Aqui também é plano. Não tanto quanto aí, mas é plano aqui também. Ok, tem que... O que é que tem esses furos aqui? Olha lá o bicho vindo, velho. Deixa eu não pegar esse dente que tá faltando aqui. Deixa eu tirar foto aí depois de tirar o dente. Renta o dente, dentista aí. Pronto, aqui é o dente. Calma aí, deixa eu tirar aqui a coisa. Aqui é uma foto inédita aí. Né? Ó. Olha isso, velho. O que é isso? Caraca, colocamos uma gravata literalmente no coitado, velho. Qual é isso de gravata? Ó, passou por cima aqui, velho. Vamos ver. Olha aí. Desse jeito, Cris. Caraca, velho. Por que a gente não fez isso aqui na Nunac? Não sei. A gente tentou fazer isso uma vez. Peso? Vamos botar peso aqui, então. Eita, o bicho levantou. Olha, levantou as rampas tudo. Desce a rampa aí. Ok. Agora sobe aí, meu filho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, Cris. Eu tô vendo. Chegou por logo. Por que o Noé não fez uma arca assim? Porque Noé era tonto, né, velho? Não tinha esses bichos assim ainda lá pra ele. Não. Ok, vamos ver o negócio aqui agora. Ia não dar burro aqui, não. O quarto sou de Noé. O quarto sou de Noé. Nossa senhora. Vamos pegar o que mais? O que mais? O que mais? Olha aí. Megatérium. O que mais, bicho? A gente tem só dois, né? Tem o Megatérium, tem o Grifo também. Mas essa cabeça dele aí. Vira essa cabeça pra lá, Cris. Terrestre, terrestre. Terrestre só esses dois, né? Não, tem... É, só esses dois. O Tigre? Não, o Tigre deixou lá em casa. O Tigre dentro de sabre. Ok. Vamos fazer o teste agora. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro, calma aí. Vai. Eu tô mandando ele sentar, ele não senta? Nenhum bicho quer obedecer o aqui em cima. Ele já tá sentado, não tá não? Não, tem a opção de fazer ele sentar, assiste-down. Sério? Ah, não quero sentar aqui. É que não é lugar bom pra eu sentar. Eu gosto de sentar na terra. Você tá... Ele tá falando. Ué, é só você apertar o espaço e ele não senta, não? Enquanto você tá em cima dele? Já vamos ver. Não? Acontece nada. Ué? Eu vou fazer o teste de voo. Fica aí, então. Então vai, 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 vai. Tá voando. Levantou o voo. Atenção, senhores passageiros. Para o toque de 5 segundos. Que isso? A televisão, meu, viu? Se não, eu achei que era, velho. Qual é se eu ando sobre a água? Não, né? Não. Só um bicho que anda sobre a água, eu já esqueço, querido. Pode tentar colocar os bichos na água, safado, esse maluco. Eu tô imbicando pra frente, deixa eu ver se cai. Não. Agora ele imbicando pra cima, vamos ver. Eu tô imbicando pra cima, mano. Nem parece. É que ele não imbica, não. Ele anda pros lados? Ele só sobe mesmo. Esse aqui não anda, né, pros lados? Não. Esse anda reto, também não. Ele só anda em forma pterótica mesmo. Ele não imbica pra cima? Não. Ele só... É porque senão os bichos caem tudo, né? Alguma coisa cagou aí. Foi o Gê, não é o Tecido? É, com certeza foi o Chris, velho. O que é que faz essas coisas em voo aí, ó? Não. Alguma coisa bugou aqui. É, não. Não sei nada disso, não, velho. Olha aí, tá funcionando, mano. Ficou boa esse negócio, hein? Tem um urso aqui. Você quer atacar mais? Eita. Olha. Eita, tudo de boa aqui. Perfeito, mano. Caraca. Eita, tudo de boa aqui.